Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre maridos em transição de novo. Eu vi que esse vídeo deu bastante ibope no meu canal e eu pensei de falar sobre o andamento da série que eu procurei pra ver online porque eu queria muito saber logo o que vai acontecer e tal, mas o TLC só vai largando dois episódios por dia na segunda-feira, às dez e pouco. E essa semana não vai ter, semana que vem. E eu fiquei chateada com isso, fiquei pensando, poxa, eu queria tanto ver o que ia dar e tal. E assistindo, assim, me vêm tantas emoções, eu chorei demais no último episódio que a Cindy brigou com o Troy, que é a Lucy, né? E disse que não daria certo e coisa e tal. Eu tava achando, assim, que ia dar super certo porque ela tinha conhecido uma mulher que descobriu que o marido era transgênero também e que conseguiu vencer o preconceito e continuar amando o marido e se transformando em uma mulher. Então, ela conseguiu fazer isso, mas a Lucy não... a Cindy não consegue se ver fazendo isso. e eu achei muito triste, assim, essa situação porque ela foi a única ali do programa que parece nem querer tentar porque se tu ama muito uma pessoa, eu acho que, claro, né, descobrir, assim, que teu marido é transgênero é uma coisa muito chocante, é uma coisa que tu não espera, ainda mais, assim, depois de anos. mas se tu ama realmente a pessoa, eu acho que tu tem que tentar dar uma segunda chance ou tu tem que, pelo menos, ver como é que vai ser como o outro casal fez que o casal mais jovem, esqueci o nome e esse casal, imagina, tem dois filhos pequenos e a mulher recentemente tava grávida e mesmo assim, ela vai continuar junto, ela até fala, ah, eu sou escritora, não sei o que e agora, aparentemente, lésbica. Então, ela tá dando chance, ela ama demais o marido dela então, é uma coisa, assim, bonita de se ver é um ato, assim, de realmente um amor verdadeiro, né? Lembrei o nome, é Leslie eu achei muito, assim, ai, tão emocionante quando a Leslie se mostrou como mulher mesmo pra família, porque todo mundo sabe, aqui no Brasil já é muito preconceito mas lá nos Estados Unidos, nesses lugares mais afastados, assim, no interior principalmente no sul, eles são completamente preconceituosos homofóbicos, racistas, tudo, né? Isso sempre foi e ver, assim, aquela família do interior da Leslie aceitando do nada, assim, ele falando aquilo se apresentar como mulher do nada, o lésbio virou a Leslie eu achei aquilo tão bonito assim, e todo mundo apoiando ele eu achei, assim, muito lindo eu chorei demais, eu fiquei pensando se toda pessoa que for transexual e tiver uma pessoa, assim tipo, a família ou, sei lá, a mãe, o pai apoiando eu acho que já ajuda 50% a felicidade da pessoa fazendo a transição sabendo que tem uma aceitação não sabendo que as pessoas acham, né? não entendem ficam com aquilo, assim, te olhando de cara feia na família eu achei demais demais, assim, demais o que eu achei nessa série muito triste é a Karen e Cass isso eu achei muito triste porque todos têm um entendimento todos têm um amor mas eles não pra mim, eles nem eram felizes, assim porque a mulher tá completamente perdida e ela quer tomar conta das coisas dela manipular ela como ela fazia no casamento mas agora tipo, ela pediu o divórcio quer viver a vida dela então esse casal parece que é o oposto de todos os outros então eu acho até que eles botaram na série meio que pra dar um choque, assim de diferença dos outros, né? e o que eu acho bonito, assim, também é muito bonito, na verdade é o da Lauren da Jennifer e da Lauren eu nossa é é muito triste de ver porque a Jennifer fica muito triste e feliz ao mesmo tempo quando ela vê o Harry Lauren vestido de mulher fazendo a transição completa porque agora ele já cortou o cabelo já tá usando roupa de mulher já apresentou pra mãe dele e eu achei um ponto muito interessante porque quando ele se apresentou pra mãe dele ela mostrou certa relutância assim como muitas pessoas não entendem a diferença de identidade de gênero e orientação sexual e toda essa gama de coisas que vem junto pensam lá se tu é transgênero tu é gay não tem nada a ver sabe então ele explicou tintim por tintim e isso é muito bom das pessoas irem entendendo né pra não ter esses preconceitos nessas coisas e ver assim a Lauren fazendo a transição e o sofrimento da Jennifer e ao mesmo tempo ela sofre muito vendo ele fazendo a transição porque ela ama ele como homem mas ao mesmo tempo ela com um monte de filhos que eles tem juntos não vai deixar de amar ele isso eu achei muito bonito que é diferente do Troy barra Lucy e da Cindy né e então a Lauren também fica muito chateada com a tristeza que a Jennifer tem mas ela tá tendo apoio de todos os vizinhos da família então isso é muito importante também né e eu acho assim que o apoio é fundamental pra tudo muito importante eu realmente conselho todas as pessoas todas as idades assistirem essa série porque eu acho uma série muito completa porque ela mostra o lado de todos impretenevelmente todos mostra o lado da mulher que tá sofrendo por perder o marido e ganhar uma esposa no caso mostra o lado do marido muito chateado e nesse caso que todos tiveram depressão por reprimirem aquele sentimento de querer ser mulher e mostra o lado assim do casamento da cumplicidade e do que o amor é capaz que algumas pessoas tem muito amor e conseguem driblar essa situação e outras já acham que não não conseguem como os outros dois casais né então eu acho assim muito importante e fazendo também puxando pra vida de jazz que o TLC está em festa por causa do Pride e de tipo uma festa que fizeram e daí botaram várias séries assim e eu achei muito importante muito legal mostrarem a jazz mostrarem assim desde o começo uma série uma série familiar que é muito legal de ver assim com os filhos explicar desde pequenos pra eles entenderem não também provocarem nas pessoas na rua não fazer bullying não ser homofóbicos saberem ter esclarecimento desde pequeno do que que é o que porque que a jazz é assim o que que acontece com ela porque muitas crianças não entendem né e muitas crianças já manifestam como ela desde novas e não são como maridos em transição que tardiamente né resolveram ser o que eles são de verdade então a vida de jazz assim eu acho uma série muito linda muito legal de ver assim também tem um lado dos pais que eu acho legal que mostra eles conversando com outros pais que tiveram a mesma experiência com filhos trans então pra quem tem um filho trans é de suma importância assistir esse tipo de série pra também ter um entendimento né pra ter um esclarecimento pra ter um alívio de saber que muitas pessoas tem filhos trans muitas pessoas conseguem lidar muito bem que muitos pais também não apoiam né tanto sendo gay trans qualquer tipo que saia do padrão vamos dizer assim né qualquer tipo que saia do padrão se tu gosta de pessoa muito nova as pessoas já tem preconceito se tu gosta de pessoa muito velha já tem preconceito então tudo que sai do padrão é esquisito eu não suporto isso eu acho que as pessoas tem que aprender a respeitar o próximo não é o que elas acham que tá certo é respeitar o próximo isso é o principal então eu resolvi fazer esse vídeo infelizmente ainda não terminou a série pra eu fazer o fechamento mas eu espero até que tenha segunda temporada porque eu queria acompanhar a transição de todos esses homens virando mulher assim porque eu acho muito triste assim todos os episódios eu choro porque eu sinto a tristeza que eles têm reprimido há muitos anos dentro de si eu imagino o quanto isso deve ser horrível assim de se sentir reprimido e ter que fingir ser o que não é só por causa da sociedade isso assim eu fico muito muito sentida com isso então eu espero que vocês gostem desculpa ficou meio longo dez minutos o vídeo mas assistam essas séries pra ter um esclarecimento melhor até mais é isso